Fala, galera! Aqui é Vitória Moedo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre tributação de fundos de investimento imobiliários. Tá legal? Então, se você tem interesse pelo tema, fica ligado e acompanha o vídeo até o final, porque eu vou disponibilizar uma planilha sensacional para você apurar o seu ganho de capital aí na venda de fundos imobiliários e controlar também eventuais prejuízos fiscais que você tenha, tá bom? Então, se você não conhece o nosso canal, se inscreve para receber os próximos vídeos e ficar ligado em tudo o que passa por aqui, tá bom? Roda a vinheta! Existem dois tipos de ganhos que a gente pode obter investindo em fundos imobiliários. Aqueles mês a mês que são chamados dividendos, que na verdade são as distribuições dos aluguéis recolhidos pela administração do fundo e distribuídos ao cotista, como determina a lei, né? Que devem ser distribuídos com um percentual mínimo de 95% a regime de caixa, né? Então, todos aqueles aluguéis que a administração do fundo obtém lá do aluguel dos imóveis, ela deve distribuir aos cotistas, né? No mínimo, 95% desse valor, né? E segundo a legislação, esse dividendo, ele é isento do imposto de renda. Então, maravilha! A gente não precisa pagar aquele dividendo que a gente recebe todo mês lá na nossa conta, tributação sobre ele, imposto de renda, né? Então, show de bola! Mas, a venda das cotas, né? Tem um tratamento tributário totalmente específico, né? Diferente das ações, diferente da renda fixa. Então, a legislação que regulamentou os fundos de investimento imobiliário deu um tratamento específico para as cotas de fundos de investimento imobiliários, tá legal? Então, essa legislação, ela determinou que qualquer alienação de cota de fundo de investimento imobiliário estará sujeita ao imposto de renda, né? De 20%, sob alíquota de 20%, independentemente do valor da alienação, né? Lá nas ações, até 20 mil reais por mês, nós estávamos isentos, independente do ganho, né? Poderia ser que o ganho fosse de 19.999 reais, a gente estaria isento de tributação sobre esse ganho. Mas, no caso específico dos fundos imobiliários, a gente precisa pagar 20% sobre o ganho, né? Independentemente do valor da alienação. Então, vendeu uma cota, se houve ganho, né? O valor da venda foi superior ao valor da compra da cota, né? Excluindo aí os dividendos, você precisa apurar o ganho de capital de 20% e pagar o seu DARF, tá legal? Então, a boa notícia é que é muito fácil, é uma tributação muito simples, né? Pagar imposto é sempre, não é algo que a gente gosta, né? Faz com prazer, mas é importante que a gente mantenha isso em ordem para que a gente tenha uma visão de longo prazo dos nossos investimentos, né? Sem percalços aí com o fisco, tá legal? Uma eventual fiscalização pode te levar a pagar, além do imposto que você já devia, caso você decida não pagar esse imposto, você vai ter que pagar o imposto devido, vai ter que pagar os juros aí sobre todo esse período que você demorou de recolher esse imposto que você devia, né? Lá da data do fato gerador, que é o último dia do mês da venda, certo? Ali é o fato gerador e o recolhimento deve acontecer no fim do mês subsequente, tá legal? Então, você além de pagar o valor devido do imposto principal, mais os juros ainda terá que arcar com a multa de ofício da Receita Federal no valor de, no mínimo, 75%, podendo chegar a valores mais altos, até 225%, em causas aí de multa majorada e qualificada, tá legal? Então, vamos evitar esse tipo de problema e apurar da forma mais correta possível o nosso imposto de renda devido e também pagar isso tudo em dia, tá bom? A boa notícia é que eu criei aqui especificamente para os seguidores aqui do meu canal e para quem segue o nosso grupo aí, quem está no nosso grupo do Telegram, uma planilha que ela já faz tudo isso para você. Você só precisa lançar as notas de corretagem de acordo com o mês da operação e essa planilha vai dizer se você está devendo imposto e também ela vai controlar o seu prejuízo, caso você tenha incorrido em prejuízo. Que é uma outra questão importante da gente falar, que caso haja prejuízo na alienação de cotas de fundo imobiliário, você pode compensar futuramente com os ganhos que você obteve, né? Então, se você teve, por exemplo, um prejuízo de R$1.000 em um determinado mês, mês de janeiro, por exemplo, e no mês de fevereiro você teve um ganho de R$2.000, você não vai mais tributar os R$2.000. tributará apenas os R$1.000, que seria a diferença entre o prejuízo do mês anterior e o lucro do mês subsequente. Mas, para você gozar desse benefício, você precisa controlar esse prejuízo e ir carregando ele mês a mês para que você possa utilizá-lo quando você realize algum lucro com os fundos imobiliários. E é para isso que a planilha pode ajudar vocês, tá legal? Então, se você curte aqui o canal, dá um like no canal, dá um joinha aqui no nosso vídeo, se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos, deixa um comentário, o que você achou, o que você gostaria que eu comentasse aqui no canal de investimentos agora, pretendo aqui fazer mais vídeos com bastante frequência, tá legal? Então, se você curte esse tipo de tema, tem interesse, deixa um comentário aí para que eu prepare um próximo vídeo e segue a gente no Telegram. Vou deixar aqui em cima o código lá do grupo do Telegram, certo? Para que você possa buscar um grupo público. Então, você basta entrar nesse grupo, digitar esse nome aí que vai aparecer no seu Telegram, o grupo, e a planilha está disponível lá dentro, tá bom? Então, galera, foi um prazer e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.